nesta manhã nós colocamos nossas vidas diante do Senhor Deus a tua presença aqui é real até aquele Senhor que estão participando pela internet podem receber do que o Senhor está distribuindo entre nós nesta manhã a alegria da celebração, do louvor, da música daquilo que já entregamos ao Senhor a alegria de entender alguns elementos do teu reino e viver por fé a alegria Senhor de não apenas recebermos vida, sustento, saúde, provisão, negócios receber todas as dádivas do Senhor mas a alegria de dar ao Senhor nós te bem dizemos por esta manhã Senhor pela palavra do Senhor pela graça infinita do Senhor que nos dá tempo para nós entendermos e vivermos as tuas verdades e nesta manhã nós oramos e pedimos amplia nosso entendimento sobre a tua palavra sobre o teu reino sobre as festas do Senhor e nós estamos juntos declarando Senhor nós não vamos apenas ouvir uma mensagem nós não vamos apenas saber um pouco mais de algo bíblico nós vamos entrar numa nova estação hoje nós vamos entrar numa nova estação e cada amém que flui de dentro e sai com voz nós estamos declarando Senhor que é uma assinatura diante do Senhor nesse documento e no início dessa estação uma nova estação do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus amém Senhor Deus amém irmãos Deus é um Deus planejado organizado isso não é uma uma doutrina ou uma ilustração uma alegoria de coisas religiosas isso é uma convicção de quem se chama crente eu sou crente porque eu creio creio em que? creio numa série de elementos princípios valores preceitos do reino de Deus creio numa série de ordenanças do reino de Deus e creio que vou vivê-los aqui em vida e vou vivê-los por toda a eternidade é algo lógico racional inteligente eu creio que eu não sou suficiente eu creio que eu não me basto eu creio que esse mundo e essa vida terrena não são suficientes eu preciso de mais de Deus eu preciso conhecer mais a Deus na verdade eu preciso ser governado por Deus e eu creio nisso o crer implica em viver porque se eu não vivo eu demonstro que eu não creio tanto assim portanto aquele que se diz crente não é quem é da religião dos crentes não é quem escolheu outra religião se não a católica não tem a ver com isso aquele que a Bíblia chama de crente é aquele que crê e eu e você precisamos todos os dias avaliar em que eu creio como eu guio minha vida eu posso crer nos recursos humanos nos terrenos e eles podem ser úteis para mim temporariamente mas eu já vivi o suficiente para entender que tudo nessa terra passa tudo nessa terra é vulnerável eu posso estar muito bem hoje e semana que vem acontecer alguma coisa e que me tira do rumo então eu não posso viver só as coisas dessa terra eu preciso viver o governo de Cristo sobre a minha vida e nessa manhã nós estudamos um pouco mais sobre preceitos princípios valores do reino de Deus que precisam ser encarnados em nós eu preciso entender isso eu preciso crer e se eu creio eu vou viver as festas bíblicas são celebrações que Deus chama de santas convocações porque Deus sendo planejado organizado preciso ele é lógico ele é sábio é inteligente tudo que Deus instrui na sua palavra a gente pode até ver que a religião ou os religiosos inclusive religiosos evangélicos eles podem criar uma grande confusão e a maior parte das confusões está na religiosidade de todo mundo em todas as religiões mas você pode ter certeza Deus não é uma pessoa complicada esquisita mística com os negócios que não tem nada a ver Deus é um ser inteligente e tudo que é de Deus é inteligente é superior ao que eu e você podemos desenvolver nessa terra e por ser um ser inteligente ele é um ser planejado por ser um ser perfeito e eterno ele é um ser que estabeleceu datas tempos estações para a vida terrena ele criou os luminários para marcar as estações e os homens foram descobrindo e criando suas estruturas físicas logísticas seu conhecimento sua teoria ou seus dogmas pessoais seu conhecimento sólido na ciência foi desenvolvendo em cima de horas números datas meses anos e que coisa maravilhosa que eu e você podemos começar um novo ano quanta expectativa quanta emoção ou quanta esperança tem quando eu e você podemos recomeçar um novo período e não precisa ser um ano às vezes pode ser um mês eu vou recomeçar nesse mês eu vou mudar como é importante para mim para você que a gente entenda as estações e não precisa ser daqui um mês pode ser amanhã eu vou dormir e eu decido que amanhã eu não vou falhar na dieta pode ser que você e eu falhemos de novo não tem problema amanhã eu vou começar de novo que coisa importante eu e você pensarmos nisso eu e você recebemos de Deus a graça de eu posso começar uma nova estação nós podemos e a Bíblia diz assim as misericórdias do Senhor são infinitas elas se renovam a cada manhã e elas são a causa de não sermos consumidos então amanhã eu vou começar de novo amanhã eu vou pedir perdão amanhã eu vou mudar de comportamento amanhã eu vou começar que coisa maravilhosa eu e você podermos ter esperança na renovação das estações fazemos isso no Réveillon e até o ateu faz isso no Réveillon ele põe uma roupa amarela ou ele põe uma cueca branca ou ele leva uma oferenda e ele começa a festejar ele brinda um copo de alguma bebida ele diz assim vai ser um ano novo vai ser um ano melhor feliz ano novo porque está em nós o que Deus determinou estações mas aí o inimigo sabendo disso ele consegue bloquear muitas coisas no nosso entendimento por cegueira por desvios ou às vezes por absurda resistência religiosa nós não queremos saber do que Deus fala sobre as estações muito menos queremos viver o que Deus estabelece pelas estações e as festas bíblicas são santas convocações ensaios do Senhor são definições divinas sobre estações que estação é agora porque essa festa quais os critérios de Deus nessa festa o que se começa todos os anos o Senhor me abre oportunidade de novo eu entender sobre esses preceitos e andar por eles para começar mesmo uma nova estação mediante princípios do reino de Deus e eu e você estamos de novo mais um ano há 20 anos ministramos isso aqui há 20 anos vivemos isso aqui eu e você estamos de novo começando uma estação de tabernáculos o que é que acontece na estação de tabernáculos porque Deus estabeleceu a estação de tabernáculos como é que eu e você exercemos fé manifestamos nossa fé na palavra e decidimos começar uma nova estação eu decido começar uma nova estação nós vamos passar nesse tempo a partir de tabernáculos todas as coisas que Deus estabeleceu desde o início para essa nova estação e eu queria destacar apenas uma delas apenas uma que é um marco inicial dessa estação e nós vamos para o altar do Senhor nessa manhã e nós vamos tomar decisões sobre o que eu vou viver o que eu vou decidir e viver hoje em tabernáculos para essa estação de um ano leia comigo Levítico capítulo 23 é possível que inúmeras vezes o maligno lance dardos inflamados é importante que você saiba disso você pelo menos está ouvindo isso você está ouvindo a verdade é importante que eu e você saibamos o tempo todo que o inimigo lança dardos que nos trazem cegueira engano e nos impedem de entender a verdade de Deus então inúmeras vezes quando surge a oportunidade de recomeçar seja um nível de resiliência em meio a tragédias seja uma disposição pessoal interna todas as vezes que nós decidimos começar uma nova estação diante daquilo que Deus promete por fé o inimigo não mas você já tentou tantas vezes não dá certo não e se não der certo e se for assim aí dá dia seguinte daí a pouco a gente já está de novo enfrentando alguma luta está vendo está tudo a mesma coisa ele vai se irandar comigo e com você para dizer nada disso não é assim não não acredito nisso não dá certo quantas vezes já tentou mas eu e você que temos fé e o justo vive pela fé vamos dizer assim eu vou dar passos eu vou caminhar sobre as águas eu vou entregar a Deus a minha vida o meu coração em plena fé é isso que está escrito e ponto final e eu vou experimentar a palavra do Senhor diz Levítico 23 verso 33 em diante disse mais o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel dizendo aos 15 dias desse mês sétimo será a festa de tabernáculos ao Senhor por sete dias é a terceira vez que estamos lendo sobre isso hoje e nós nem combinamos isso fala aos filhos de Israel dizendo aos 15 dias do mês sétimo será a festa de tabernáculos ao Senhor por sete dias ao primeiro dia haverá santa convocação nenhuma obra serviu fareis é um feriado isso aqui significa um feriado e até hoje se você for no primeiro dia de tabernáculos em Israel está tudo fechado nem os ônibus funcionam tudo tudo fechado você vai encontrar pessoas que tem o seu automóvel e que saem mas você vai encontrar a maioria dos judeus saindo a pé não dirigindo e saindo a pé exclusivamente para ir a sinagoga celebrar o Senhor porque nenhuma obra serviu fareis e até hoje eles cuidam disso eu e você não somos obrigados a viver isso porque nós somos brasileiros nós não somos judeus mas eu e você podemos entender o que significa isso o que significa eu dizer assim hoje eu não faço nada você sabe o que significa isso para você hoje eu descanso e nós temos na nossa realidade ainda uma imposição maligna você não pode tem que correr atrás tem que correr atrás tem que correr atrás não pode você não pode não se dá o luxo não pode se você ficar assim se você não descansar se você não aquietar se você não esperar você vai ver você vai dar tudo errado a gente vive isso e não discerne que isso é das trevas porque o Senhor tem nas suas estações em seus planejamentos muitos momentos um deles semanalmente em que ele diz assim hoje eu vou descansar e mesmo durante o dia eu e você precisamos eleger inúmeros momentos instâncias agora eu vou descansar as coisas não estão fáceis mas eu decidi descansar exercer fé primeiro dia nenhuma obra serviu fareis verso 36 sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor e no oitavo dia tereis santa convocação e oferecereis ofertas e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor é reunião solene nenhuma obra serviu fareis aqui nós temos dois elementos o não fazer obra nenhuma não trabalhar descansar e trazer ofertas ao Senhor trazer ofertas ao Senhor na cultura desse mundo eu preciso receber na cultura desse mundo eu quero receber na cultura desse mundo eu trabalho para eu ganhar eu lucrar e eu não posso eu posso até dar uma esmolinha mas eu não posso mas na cultura do reino de Deus eu e você somos canais nós servimos nós ofertamos nós nos tornamos generosos os funcionários que trabalham conosco vão crescer mas você não precisa dar isso outro dia estava ouvindo um irmão falando sobre a empresa dele você não é obrigado você não precisa dar esse plano de saúde eu quero mas vai te custar muito caro mas eu estou aqui para isso eu quero que todos os meus 700 funcionários recebam plano de saúde mas vai custar muito caro não importa eu quero que eles sejam abençoados eu e você fomos chamados para sermos pessoas que ofertam que semeiam que são canais e distribuem e eu e você não precisamos distribuir à medida que alguém que tem muitos celeiros distribui mas eu posso distribuir na medida dos celeiros que eu tenho e quanto mais eu semeio mais eu vou precisar ampliar meus celeiros porque a Bíblia diz que Deus dá semente a quem semeia então também tem a questão de trazer ofertas versículo 37 são essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada holocausto e oferta de manjares sacrifício e libações cada qual em seu dia próprio além dos sábados do Senhor e das vossas dádivas e de todos os vossos votos e todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor porém aos 15 dias do mês sétimo quando tiveres recolhido os produtos da terra celebrareis a festa do Senhor por sete dias ao primeiro dia e também ao oitavo haverá descanso solene verso 39 nos faz entender que todas as festas do mundo estão em torno de colheita todas as festas tradicionais do mundo estão em torno de colheita São João em torno de colheita perdemos essa referência em carnaval no Brasil por causa da promiscuidade mas o carnaval em todo o mundo também diz respeito a colheitas as festas das nações estão relacionadas a colheita porque essa é a única festa que Deus estabeleceu no mundo em toda a eternidade e as festas antigas as festas de Israel as festas dos povos pagãos todas estão em torno de colheita as festas bíblicas estão em torno de colheita por isso os irmãos fizeram isso aqui olha e teve gente que doou essas frutas aqui e estão semeando no reino de Deus vão colher como estão colhendo frutos abundantes nessa nova estação colheita é assim que funciona o reino é assim que eu quero viver e eu quero crer eu não vou pôr assim eu duvido mas eu vou fazer uma prova não, não eu decidi crer é assim então eu vou viver assim enquanto os povos pagãos ao redor de Israel sobretudo os filisteus adoravam Baal e Baal prometia como lá no nordeste na seca os deuses prometem dar como o próprio governo promete dar e fala o tempo todo em todo o mundo esses governos em todo o mundo não é só no Brasil em todo o mundo esses governos trabalham de forma desonesta corrupta enganando dizendo ao povo que vai dar o que? comida e só há um que provê comida Deus ele dá semente a quem semeia ele manda a chuva do céu ele dá terra ao povo ele sustenta e quando eu e você celebramos as festas que estão em torno de colheita e falamos assim quem traz a provisão para a minha vida é o meu Deus não é baal não é a minha empresa não é governo é o meu Deus em que cuida de mim e protege isso nós estamos celebrando com as festas por isso essas frutas hoje aqui versículo 40 no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas ramos de palmeiras ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus celebrareis esta como festa do Senhor por sete dias cada ano é estatuto perpétuo pelas vossas gerações no mês sétimo a celebrareis sete dias habitareis em tendas de ramos todos os naturais de Israel habitarão em tendas quem é que faz isso? todos os naturais de Israel então não se preocupe se alguém disser a você que esse negócio de festa está judaizando nunca houve uma igreja judaizada nunca nunca não existe isso ninguém vai se judaizar porque está celebrando festas ainda que seja alguém que faz as festas igualzinho se faz em Israel eu conheço várias igrejas que fazem a festa igualzinho fazem Israel nunca se tornaram judaizadas continuam sendo a igreja de Deus as pessoas pelo contrário continuam servindo ao senhor e colhendo frutos então não se preocupe com esse negócio de judaizar isso não existe isso é um engano das trevas o que existe é alguém que começa a entender os valores do reino de Deus uma série de atos o senhor mesmo determinou aqueles que são naturais de Israel por isso nós não celebramos uma festa exatamente igual um judeu celebra mas nós não abrimos mão dos princípios que Deus ensina nas festas versículo 40 no primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas ramos de palmeiras ramos de árvores frondosas salgueiros de ribeiras e por sete dias vos alegrarei perante o senhor por sete dias vos alegrarei diante do senhor para que você contextualize a festa de tabernáculos é no final do ano no início do ano no final da colheita principal de Israel todos estão com os celeiros cheios porque Deus deu fruto para todos se você planta se você semeia em terra devida e cuida devidamente e você cuida daquilo você proclama você rega você vai colher mas por que que eu não colho no meu casamento na minha vida profissional porque porque certamente eu e você inúmeras vezes fazemos do nosso jeito e fazemos influenciados por esse mundo e nós cruzamos os dedos batemos três vezes na madeira e vamos ver se dá sorte e a gente consegue um monte de recursos dessa terra mas a gente não vai para diante do Senhor viver o seu reino porque com o Senhor vai ter chuva vai ter semente vai ter fruto vai ter colheita e é isso que nós estamos profetizando para esse próximo ano eu e você podemos dizer amém porque o pastor pediu para repetir eu e você podemos dizer assim amém você sabe o que eu disse eu vou repetir amém o que foi que eu disse de verdade não eu disse sei lá se eu digo assim amém eu estou dizendo assim tomara se eu digo assim amém eu estou dizendo não sei não eu não estou fazendo teatro eu estou te ensinando eu e você precisamos discernir como a gente usa as palavras porque elas não são o que alguém disse que são elas são símbolo eu é que determino que símbolo ela será para mim por isso nós temos aqui entre nós na cultura uma expressão será eu e você podemos dizer assim não o senhor vai te abençoar você vai fazer essa viagem as coisas vão dar certo Deus vai prover todas as coisas e eu posso dizer assim será ou eu posso dizer assim será eu creio eu creio por isso Elias disse podem correr Elias falou comigo então corre tem uma pequena nuvem tamanho da mão do homem então corre porque vai chover Israel vai voltar a ter plantação fruto colheita e depois de três anos e meio de seca Deus mudou a história da nação e você pode dizer dessa forma para a sua vida é o amém que é amém será e não será porque uma mágica vai acontecer ou porque Deus vai ter compaixão e anjos virão e aí vai acontecer milagres não, não é possível que seja necessário milagres mas porque você e eu demos os passos dentro dos princípios de Deus e o primeiro passo é o único que eu vou tratar hoje aqui é o único está nesse versículo por sete dias vos alegrareis diga vos alegrareis como que alguém se alegra todos os dias eu e você vemos um turbilhão de notícias que a vontade que a gente tem é de ir embora eu não quero ficar nesse país como ter esperança diante de líderes que só estão fazendo aquilo que todo mundo sabe não se pode fazer como ter alegria em meio aos problemas que eu e você enfrentamos em família você está brincando ele fez isso não é possível agora quer saber de uma coisa como ter alegria em meio aos dilemas de família como ter alegria numa semana em que você estava torcendo para o negócio sair e chegou a notícia não foi para o concorrente você não ganhou como Deus vem e diz assim olha nessa festa vocês vão se alegrar o senhor não fez uma promessa isso é importante entender e se você não pôde ler o texto com mais profundidade e até mesmo estudando lá nos originais você está tendo alguém que vai te dizer hoje Deus não está fazendo uma promessa o texto não é uma promessa de Deus vos alegrareis na festa como religiosamente eu e você esperamos oh senhor que o senhor possa me abençoar que o senhor possa me alegrar que o senhor possa e Deus não fazer e aí às vezes alguns até falam assim eu não sei porque Deus não me escuta Deus não faz nada eu não sei porque eu já orei a gente não entende a diferença entre o que é uma promessa e essa palavra não é uma promessa vos alegrareis e o que é uma ordenança ficamos esperando promessas mas nos esquecemos de prestar atenção no que é uma ordenança essa palavra é uma ordenança alegrar-se-á no senhor vos alegrareis nessa data eu estou dizendo a você que para a minha vida para a sua vida há uma ordem do senhor hoje em tabernáculos eu vou me alegrar eu quero mudar a minha forma de pensar eu quero mudar a minha forma de ver eu quero provar que eu sou crente para mim mesmo e eu decido que eu vou me alegrar pode nada ter mudado eu vou me alegrar posso ter desafios essa semana eu vou me alegrar a única coisa que eu preciso é saber onde estão os recursos para eu executar o que Deus disse para eu fazer em tabernáculos porque eu decidi eu vou me alegrar muda tudo quando eu e você tomamos atitudes porque se não mudar dentro de nós nunca muda fora você pode mudar para uma nação você pode ir para a nação mais rica do mundo você pode ter todos os recursos que ninguém imagina que você vai receber de graça e você não experimentar a vitória porque se não mudar aqui dentro não adianta mudar de nação não adianta mudar de casamento não adianta mudar de emprego não adianta mudar de cidade se não mudar aqui dentro nada muda mas se mudar aqui dentro ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque o senhor está comigo as coisas mudaram aqui dentro ele governa a minha vida eu ando na presença do senhor eu estou entendendo a palavra e ele disse nessa festa não é uma promessa é uma ordenança vos alegrareis e eu estou ministrando a você e a mim eu estou ministrando a mim então eu tomo uma decisão eu renovo uma decisão diante do senhor eu vou me alegrar satanás nem as circunstâncias nem pessoa alguma vai roubar minha alegria eu entrei aqui e ninguém me deu bom dia eu fui na festa e ninguém falou comigo eu fiquei sabendo da festa em família mas ninguém me convidou mas a partir de hoje ninguém rouba minha alegria não é alguém não é uma situação de fora não é o que eu sonho e que quem sabe não é o instagram que eu vi do outro e o outro tem e eu não tenho ninguém rouba minha alegria porque o senhor está me dizendo em tabernáculos que eu posso exercer algo que é uma ordenança eu posso me alegrar em tabernáculos nós temos muitas coisas em tabernáculos nós temos e já estamos estudando isso há muitos anos os três sextos dos meus frutos deste ano eu separo tudo em três sextos pastor eu estou é devendo não tem problema você vai para diante do senhor decidido eu vou me alegrar com o ano mais difícil que eu já vivi eu vou me alegrar como faço isso senhor e eu estou te dando uma instrução e eu estou te pedindo que faça algo nessa semana todos nós vamos parar em alguns momentos do dia um momento específico ou todas as vezes que te vier à mente e nós vamos fazer uma lista de tudo que nos aconteceu até o dia de hoje pega a sua agenda eu faço isso todos os anos eu vou na minha agenda porque eu tenho tudo anotado eu faço tudo com anotações e eu vou na minha agenda e vou assim olha no dia 2 de janeiro nós fomos no jantar de fulano de tal olha no dia 15 de setembro nós passei por olha teve isso aqui olha tinha essa conta para pagar estava aqui pagar a conta tal olha eu paguei eu vou enumerando todas as coisas que são motivos de oração de gratidão olha eu já tinha me esquecido que a gente viajou para tal cidade eu tinha me esquecido nós recebemos fulano de tal aqui em casa qualquer que seja aquilo que você tem de lembrança num dia num momento do dia eu vou colocando lá pode pegar seus boletos Jesus eu paguei aquela conta motivo de alegria eu estou instruindo você eu estou te instruindo eu estou te instruindo a fazer uma lista de motivos de gratidão nesta semana domingo que vem nós vamos trazer no altar do senhor essa lista porque quando eu faço uma lista de gratidão eu tenho agora frutos para encher três cestos eu que achei que o ano estava perdido que perdido coisa nenhuma satanás você não vai me roubar alegria eu já entendi eu já discerni que isso é dardo inflamado do marinho porque o senhor me sustentou o senhor me prosperou o senhor me abençoou o senhor me deu tantas coisas o senhor me conduziu em saúde o senhor me deu vitórias o senhor tem sustentação eu respiro o senhor e eu quero ser uma pessoa que considera mais tudo o que já recebeu e isso produz alegria e todas as vezes que o inimigo fala assim mas olha está terrível porque aconteceu isso na minha vida isso foi um dos elementos que aconteceu na minha vida se você pegar fermento e encher sua boca de fermento e mastigar e quiser engolir você vai ter uma experiência terrível mas faça o bolo sem fermento você pode escolher então colocar na boca só açúcar enche sua boca de açúcar e por mais que açúcar seja gostoso você vai ter uma experiência ruim mas quando você coloca todos esses ingredientes na medida de cada um e faz aquele bolo você come o bolo você assim aqui tem fermento mas eu estou desfrutando de algo delicioso a vida é assim virão aflições virão coisas difíceis tem momentos que vem alguns prejuízos vem algumas perdas vem alguns embates vem algumas baixas mas eu e você recuamos entramos num lugar de abrigo de cuidado de presença do senhor e falou senhor nada vai me roubar alegria nada vai me roubar alegria nada vai me roubar alegria é possível que eu descubra que eu que errei esse ano por isso eu não colhi os frutos eu plantei na terra errada eu investi no lugar errado eu investi no tempo errado eu não investi mas hoje eu tomo uma atitude em tabernáculos eu quero viver esse próximo ano a começar de alegria então eu quero fazer minha lista de gratidão você e eu vamos ter oportunidade de mim que vem de trazer a lista no altar do senhor mas isso vai ser só um ato público congregacional porque na verdade você vai ter a sua experiência com o senhor quando você começar a anotar as coisas muito obrigado muito obrigado eu tenho fermentos ruins só que eu nunca os vi como fermentos eu sempre vejo como coisas terríveis não devia ter acontecido na minha vida nada nada que me acontece vai ser em vão vai ser por acaso nada que me acontece até se o diabo se ir andar e trouxer algum prejuízo até isso vai se tornar em benção na minha vida porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o senhor eu decido viver assim senhor não é de um dia para o outro mas eu vou semear eu vou cultivar essa cultura esse jeito de ser esse pensamento na minha vida e eu começo uma nova estação definindo eu vou viver a alegria do senhor celebrareis essa festa ao senhor por sete dias eu vou viver isso senhor a palavra do senhor diz em Joel alegrai-vos pois filhos de Sião regozijai-vos no senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida opa o verbo é no futuro vou ler de novo alegrai-vos pois filhos de Sião regozijai-vos no senhor vosso Deus porque ele vos deu amém irmão? não, não vos então a alegria vem antes de ter você está entendendo a cultura do reino de Deus? você está entendendo que Deus é inteligente? Deus é perfeito? Deus é a fonte? e eu e você precisamos ser crentes de verdade? então senhor eu posso me alegrar antes de ter é uma ordenança não é uma promessa se fosse uma promessa o senhor ele diz que ele já vem primeiro fica tranquilo eu vou te dar depois que eu te der aí você se alegra não, ele está dizendo que eu vou me alegrar antes de ter eu adoto isso como parâmetro para minha vida senhor isso é um prumo para minha vida isso é uma meta isso é um alicerce isso é um modelo isso é uma forma isso é um template para mim eu me alegro antes de ter ainda que esteja nos momentos de feixe senhor agora o senhor vem e diz alegrai-vos pois filhos de Sião regozijai-vos no senhor vosso Deus porque ele vos dará em justa medida a chuva fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva seródia a chuva que é para essa época e a chuva que tem que vir fora de época o senhor vai dar a provisão de todas as coisas nesse ano esse vai ser o meu ano a começar em tabernáculos por isso eu decido me alegrar em Filipenses Paulo escreve alegrai-vos sempre no senhor outra vez digo alegrai-vos a alegria ela é um comando de Deus Deus ordena não vem da abundância dos materiais das circunstâncias fáceis mas vem como consequência da presença de Deus na nossa vida o senhor me basta o senhor por isso a palavra do senhor diz assim olha a alegria do senhor é a nossa força a alegria do senhor é a nossa força aí vem Abacu que diz assim ainda que a figueira não floresça nem haja fruto na vida o fruto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento ainda que vivamos dias como estamos vivendo no Brasil tão terríveis tão incompreensíveis senhor tão injustos ainda que a oliveira minta ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado toda a vida eu me alegrarei no senhor exultarei no deus da minha salvação eu decido isso para esse ano começando em tabernáculos e se você decide é você que vai sustentar não é o pastor não é o tio não é o patrão não é o cônjuge não são as circunstâncias não é o governo é você que vai sustentar e não é na força do seu braço é no poder do espírito santo eu decido não é o senhor não é o senhor não é o senhor Obrigado.